Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe, irmã comada, São José, meu pai e senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos um beato português, Gonçalo do Amarante, que nasceu em 1187 em Vizelma, bem perto de Braga, que é considerado por muitos como o padroeiro dos guitarristas. Porque, na verdade, segundo conta a tradição, Gonçalo do Amarante era um homem muito alegre, tocava guitarra e a sua hongria era contagiante, promovia festas familiares com danças e com modas próprias da altura e ele tocava guitarra, vestia-se com roupas dos camponeses e dos trabalhadores da época, era um calção preto pouco abaixo dos joelhos, meia preta, uma bota típica, um chapéu na cabeça e a capa nas costas. Era essa a roupa de trabalho na construção das pontes que ele fazia. E, através destes bails familiares, conta-se que um dos grandes bens que o beato Gonçalo do Amarante fazia era impedir as raparigas de irem trabalhar como prostitutas naquela região e iam para sobreviver. E, assim, depois, com esta ajuda do beato Gonçalo, pois todas acabavam por conseguir bons casamentos. O beato Gonçalo do Amarante tocava e dançava, mas nos seus sapatos colocava sempre pregos. Conta-se que, como penitência pessoal, ele colocava pregos nos sapatos. E foi daqui que surgiu também uma tradição da dança de São Gonçalo. Ninguém sabia porque é que ele dançava, às vezes, um bocadinho torto. E pronto, e veio-se a perceber que era porque colocava pregos nos sapatos como penitência. Há também quem danse torto, pisa os pés, talvez, das suas mulheres, mas não acredito que todos tenham pregos nos sapatos. É porque realmente não têm dotes para a dança. Pois, mas São Gonçalo era penitente e oferecia isto como penitência. E ele sempre promoveu encontros jovens preparando-os para o matrimónio e mostrando a riqueza da vocação matrimonial. E assim é também invocado como padroeiro das senhoras de todas as idades que desejam um bom casamento. Portanto, todas as senhoras que ouvem os 10 minutos com Jesus, independentemente da sua idade e que desejam um bom casamento, pois há que pedir a São Gonçalo do Amarante. Sim, um bocadinho à semelhança de Santo António. Mas, de facto, conta também a lenda que a mulher que tocar o túmulo de São Gonçalo do Amarante em Portugal terá um casamento garantido dentro de, no máximo, um ano. Por isso, meninas, toca a correr para o túmulo de São Gonçalo do Amarante dentro de, no máximo, um ano, pois temos casamento garantido. Assim, a vida de São Gonçalo marcou a vida de muitos. São Gonçalo, quer dizer, Beato Gonçalo do Amarante, marcou a vida de muitos. Ele, muito cedo, viu-se chamado por Deus ao sacerdócio e, na formação que recebeu, passou pelo convento beneditino, no norte, depois por Braga, onde foi ordenado sacerdote, em Braga. E, depois, também foi em Vizela, abade da abadia que lá havia. Ele fez muitas peregrinações que enriqueceram a sua vida espiritual e também o seu apostolado foi a Roma, também à Terra Santa. Conheceu os lugares por onde Jesus passou e, assim, também pedimos, desde já, a paz para todos aqueles que lá vivem, que lá estão. Pedimos a São Gonçalo, Beato Gonçalo, que interceda, interceda pela paz na Terra Santa. Ele, que lá foi, tantas vezes, pois interceda também por estas terras. E, depois, voltar dessas peregrinações, o Beato Gonçalo manifestou um desejo ardente no seu coração pela evangelização, por levar o amor de Deus a tantos. E, também, nós pedimos este amor ardente. Ao começar, um ano novo, ainda bem no início, nós pedimos um amor ardente a Jesus. Que não desanimemos com as dificuldades. Que não nos pareça nunca que não há frutos. Ele viu, assim, então, com este desejo de evangelizar, que também Deus o chamava, na altura, a entrar para os dominicanos. E foi em missão para a cidade de Amarante. Razão pela qual, também, é assim conhecido, o Beato Gonçalo, do Amarante, foi para lá com outros dominicanos, para Amarante, em missão. E foi responsável, também, pela construção de uma capela. Onde, também, aí próximo, cuidava muito dos que precisavam de uma assistência dos mais pobres, dos mais doentes. E, assim, faleceu, em 1262, em Amarante, no dia 10 de Janeiro. Razão pela qual, hoje, celebramos a sua memória do Gato Gonçalo do Amarante. Dizem que São Gonçalo do Amarante, conta, assim, também, a lenda sobre São Gonçalo, que o rio Tâmago era muito perigoso, principalmente, durante as cheias do inverno, o que dificultava a vida dos moradores e de todos aqueles que estavam em Amarante. E que o Frei Gonçalo resolveu edificar uma ponte, como lhe tinha sido indicado num local exato onde lhe tinha sido indicado por um anjo, contando sempre, com a graça de Deus e com o trabalho também de todos os moradores daquela região. E esta obra foi considerada, na sua época, algo impossível. Foi considerada uma grande graça de Deus. Ele, então, assim, foi como co-arquiteto desta obra, claro, ajudado, mas foi assim. E, então, para além de ser o padroeiro dos guitarristas, para além de ser o padroeiro das senhoras de todas as idades que desejam um bom casamento, é também, então, assim, considerado o padroeiro dos engenheiros. Num determinado momento, naquela região, numa altura de dificuldade, estando em oração, traçou, diz-se, que traçou o sinal da cruz sobre as águas do rio e aconteceu um milagre, uma enorme quantidade de peixes apareceu ali para saciar a fome de todos durante muitos dias. Estava-se a passar por um momento de fome, não havia alimento, pois, então, conta-se que o Beato Gonçalo do Amarante, assim também, por milagre, por graça de Deus, também foi instrumento de Deus para que muitos se pudessem alimentar. mas como nem só de pão, nem de peixe, neste caso, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, pois, não há dúvida nenhuma de que aquilo que realmente tornou-se santo São Gonçalo no século XII é nada mais nada menos do que também a nós nos ajudará a ser santos nos nossos dias. é vivermos inflamados pelo amor de Deus. E por isso pedimos que à imitação do Beato Gonçalo também nós tenhamos sempre o nosso pensamento posto em tígitos e que façamos fervorosamente o que te for agradável. É isso e só isso o que nós mais desejamos. Viver inflamados no teu amor e também ter sempre no nosso pensamento aquilo que tu nos pedes. Dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. eu vou Eu vou